E encosta pra cá, e muito barulho para WN e Big Mike! Vai dar, 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 vai dar. Cola mais pra cá, cola mais pra cá, essa é a última batalha da semifinal, mano, falta dois batalhas, então cola mais pra cá, aí, família, dá um pacinho pra frente, aí, dá um pacinho pra frente. E aí, na moral, dá um pacinho pra frente, 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 joga sua mão pra cima aí, trofa. Aê, na moral! Aê, na moral, dá um pacinho pra frente, dá um pacinho pra frente, dá um pacinho pra frente, eu faço arte, parceiro, dá um salve pra NASA, me sinto em Marte. Procurando uma água e vou procurar sua rima, mas daqui a pouco você rima e pode mudar o clima. Por enquanto o clima é esse, esse é o desfecho e hoje eu vou te matar porque o mar não tapa peixe, até porque sei que cê tem exposição, só que eu sou um Oscar e fã da Tubarão. Amigo, por isso o que eu vou fazer é o ataque, deixa o beat bate, tá ligado no destaque, olha meu parceiro que é tipo um jogo de truco, cê tá de três, vem a minha rima, tá de zaga. Não vou perder esse momento, vou aproveitar, é meu aproveitamento, meu divertimento, desde criança aí tá suave, beat total, W avança, mas acaba agora sua vez de fazer o frio, eu vim para rimar, me expressar, me divertir. Na moral, joga sua mão pra cima tio, na moral, mãozinha pra cima. Eeeeeeeeeee Mate esse cara no trap Se diverte a sete no momento que a plateia coloca essa mão pra cima Cê não tá entendendo, é o pico da leste, cola mano, mona e mina Vou jogando essa vibe, batendo no sangue como se fosse adrenalina Você até espanta o tubarão, mas você não espanta, baleia, assassina Eu sou tipo uma orca, é surprise, é motherfucker, bota esse jogo de novo Cê não entende, meu mano, que nesse jogo eu não atiro no oito Independente do que você diga, você espanta até o tubarão Mas o tubarão já tá na baixada, eu sou o monstro que derruba a embarcação Você tá vendo o fogo, eu sou craque, eu sou craque Desse jogo, se você morrer coitos na minha mão, não dá valer, dá reset de novo Posso até gravar e me divertir, e virar esse beat junto aqui com a TC E é essa vibe que vai te excluir, eu lembro desse beat, mano É do Jedi, é vacilão, W é também Só que a diferença aqui entre o GW e o WM é que pelo menos rimava bem O Jedi lá do tanque, na verdade a diferença eu vou falar agora É que o Jedi essa hora tá sentado numa sala E você tá rimando, tá debaixo da minha sola Você vai ser pisoteado, e o seu corpo vai ser esquartejado Só que felizmente você é o cara errado, não é Tiradentes Então aquilo vai ser lembrado Você até é da cidade Tiradentes Eu sou indigente, rindo em qualquer lugar Porque eu sou um camaleão, minha perna é quinta Aonde bater ela, ela vai se adaptar Eu já rimei na Tiradentes Na leste, na oeste, na sul E eu sou respeitado Esse é o corre antes de seletiva, de nacional Que a gente faz pelo Estado Você não entende, essa é a periferia E o Big Mike segue disputando nacional por dia Eu tô suavão, mano Eu sou tranquilão Me te tocou, então eu não posso me afobar Deixa ele bater Um, dois, três, um, tá na hora de acertar Você falou que vai fundar minha marcação, irmão Eu tô tranquilo, meu parceiro, pode ir pra que eu não tolero Você vai tentar afundar minha marcação Só que você é craquei, já eu sou o Jack Sparrow Só tô esperando você vir bater de frente Eu tô contente, se liga que você é de araque Sua revolta foi muito boa, mano Mas não sei verdade, foi à toa o seu ataque O que me ferrou foi o começo do beat Vai tá sua boa, eu vou mandando na city Olha meu amigo, eu lembro que na baixada Tem você, tem o barão e o grafite Já rimou na leste, você já rimou na sul Eu sou igual o Tiradentes, vou deixar você manguela É que o WM, ele não treina o dragão Eu treino minha disposição pra fazer rima pra favela E por isso que a mensagem é singela Parece que eu travei, que eu perdi Só que aos quarenta e cinco do segundo tempo Gabigol encontra o gol na Libertadores e mal encontra o free Então eu não vou parar, eu vou explorar Cê procura e você acha Porque batalha de rima é que nem a escrita da infância Se tem lápis, cê conserta com a borracha Se tá curando esse daqui é só o esforço Eu pego o microfone e eu te torço Até porque eu travei, mas rimei bem Então eu tô feliz pela minha presença e o meu esforço Ae, barulho é pra não sair com vontade Barulho é pra quem gostou das rimas de WM Barulho é pra quem gostou das rimas de Big Mike Big Mike pra final, certo? É isso, meu truco Ae, barulho pro WM também, Zona Leste na casa Tem mais uma série, não tem não?